Rapidinho pessoal, antes do vídeo começar eu quero informar pra vocês que a gente tem agora o botão Seja Membro aí embaixo Por um valorzinho bem simbólico você vira membro aqui do canal e dá aquela força, beleza? Então caso você queira acreditar, clica aí no botão Seja Membro e descobre um pouco mais, valeu? Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight Hoje pra gente comentar sobre um assunto do... Por que a comunidade DBD chora por tudo, mano? Por qualquer coisinha a comunidade tá reclamando de alguma coisa, fazendo testão, pedindo nerf, isso e aquilo Mas não esquece de deixar o seu like, seu comentário a respeito do vídeo e a respeito de possíveis temas aqui no canal Pra gente debater, falar sobre, trocar uma ideia, certo? Então vou falar aqui alguns pontos, algumas coisas que o pessoal tem acostumado a reclamar bastante aí nas redes sociais Nos perfis, fóruns e tudo mais, que eu vejo quase todos os dias aí na comunidade DBD Já começando aqui sobre um ponto um pouco esquecido, mas ainda vejo o pessoal aí nos grupos, principalmente de Facebook Reclamando, eu vou falar do lado dos killers, tá? No caso, as lanternas Vejo muitos killers, acho que é mais o pessoal killers iniciantes Reclamando de lanterna Ah, porque o cara leva a lanterna e fica cegando, fica piscando a lanterna, né? Ah, se tem quatro lanternas no meu lobby, eu nem jogo, do lobby dodge Ah, se tem quatro lanternas no meu lobby, eu tunelo mesmo Eu campério, eu faço isso, faço aquilo Reclamando disso, eu não entendo o motivo, acho que é só você ignorar o pisca-pisca da lanterna Né? O t-bagzinho, aquele cara que fica correndo atrás de você pra querer dar a lanternada Continua na sua chase, derruba esse cara É um a menos fazendo gerador com a lanterna Então não tem por que você reclamar do carinha que gosta de ficar piscando e correndo atrás do killer Ele tá prejudicando o time dele, ele não tá te prejudicando, ele tá prejudicando o time dele Aí quando você derrubar o seu carinha na chase, você finge que vai pegar ele Volta a dar um hit nesse cara Ou se esse cara que você derrubou caiu perto de uma parede, pega olhando pra parede E esse cara só perdeu tempo correndo atrás de você a chase inteira Então basicamente, reclamar de lanterna não é algo tão válido assim, né? Basicamente Um outro próximo ponto aqui E esse com certeza É daquele pessoal mais chorão É o pessoal bem chorão mesmo da comunidade Que é os nerfs Pessoal que pede nerfs pra tudo Ah, isso tá meio um pouco fortinho, vamos nerfar Ah, o killer saiu um pouco fortinho Vamos nerfar Vamos apontar os porquês, os prós e os contras E mostrar como esse killer tá forte pra caramba Esse item, esse perk Vamos nerfar Certo? Em alguns momentos, em algumas coisas Dá pra gente ressaltar Poxa, realmente tá precisando de um nerfzinho pra ficar melhor Mas aquele pessoal que só quer saber de nerf Tem que nerfar, nerfar, nerfar E o lado dele tem que ser o bom, entendeu? Normalmente é esse pessoal aí Eu não me admiro se a Samara sair com um ótimo controle de mapa Onde ela entra num poço e sai do outro lado do mapa Tem vários poços espalhados pelo mapa Sabe? Ela tem um ótimo controle de mapa Talvez uma chase rápida E o pessoal já peça pra nerfar Reduzir um pouco o número de poços, né? Não duvido nada, basicamente Vejo bastantes killers Aqui eu não quero só falar de survivor Mas na minha opinião, o pessoal survivor É a maior parte da comunidade Então, naturalmente vai ser a parte mais chorona também A parte onde vai pedir mais nerfs Mas falando aqui novamente dos killers Eu vejo muitos killers reclamando de bodyblock Ah, por que bodyblock assim? Ah, porque tem que chamar um amiguinho pra dar bodyblock Não sei o que É uma jogada É algo que tem no jogo Vale fazer isso Você fazer um bodyblock pra não deixar o killer hookar Aí outro vem, dá mais um bodyblock Não deixa hookar também E é o sobrevivente jogando juntos, né? O sobrevivente fazendo o serviço dele Que é ajudar um ao outro Correto? Então não tem porque o killer reclamar disso Eles estão jogando pra fazer o jogo deles Pra querer vencer também Você quer vencer, matar todo mundo Eles querem sair vivos Então vejo alguns killers reclamando de bodyblock Falando isso e aquilo É algo... Não é algo válido de se reclamar É uma mecânica que tá no jogo Acho que quando você faz bodyblock Principalmente do lado do killer De segurar um sobrevivente num canto Até a partida simplesmente terminar com a entidade E tudo mais Eu acho isso bem tóxico E bem, tipo, passível de ban Você simplesmente trancar um sobrevivente num canto Todo mundo vai terminar o gerador Todo mundo vai ficar zoando atrás de ti Vão se cansar Vão abrir o portão e vão sair E aquele cara vai ficar a partida inteira naquele canto Porque o killer ficou parado ali Na frente dele Olhando pra ele E não deixando ele sair Já vi killers fazerem isso Em saída de base Eu acho que killer fazer um bodyblock Já falando do lado do sobrevivente também Aqui, né? Fazer um bodyblock assim Um assado No lado do base ali E tal Pra não deixar o pessoal meio que sair É válido também Agora você ficar plantado num canto Prendendo uma pessoa Impedindo que o jogo Seja jogado Eu acho isso Tóxico E passível de ban Ou até mesmo Sei lá Temporário e tal Uma chamada de atenção Mas Fazer um bodyblockzinho ali De sobrevivente Pra não deixar roucar E tudo mais Eu acho que não tem por que chorar pra isso Não tem por que reclamar disso Fazer texto e tudo mais Às vezes eu vejo pessoal reclamando Dizendo isso e aquilo Em comentários de Facebook Mas Não vejo motivos pra reclamar disso Sendo que é uma mecânica Natural de sobreviventes Pra poder se ajudar Com certeza Esses dois próximos aqui Pra gente fechar esse videozinho Acho que teria mais tópicos Pra mim falar Mas eu acho que eu vou demorar um tempinho Falando sobre esses Que é o túnel E o camp Cara O túnel Eu acho que é o mais Choro O choro maior da comunidade Eu poderia fazer um vídeo Só falando sobre isso De túnel e camp Mas eu acho que é o maior Choro da comunidade É em cima Em cima do túnel e do camp Falando do túnel Que eu acho que é o maior Choro Eu tenho um pensamento Eu já devo ter falado pra vocês aqui Que só reclama de túnel Quem não sabe lupar Pra mim isso é uma verdade absoluta Só reclama de túnel Quem não sabe lupar Porque quem sabe lupar Um killer muito bem Conhece todos os killers Todas as mecânicas De todos os killers Sabe lupar muito bem Já tem muitas horas de jogo Ele Quer mais É que o killer Foque ele do começo A partida Pra ele fazer um vídeo Ah, lupei o killer Por 5 geradores Ah, o killer Perdeu a partida Em cima de mim Ah, carreguei o meu time Lupando o killer Por tantos geradores É mais isso que ele quer Ele quer que o killer Foque ele Saiu do gancho Ele já quer que o killer Venha em cima dele Pra ele lupar o killer Mais um pouco ali Ter o seu DS Ter o seu Dead Hard ainda Então esse pessoal Que reclama Ah, porque o killer Me focou Me tunelou Normalmente é o pessoal Que não sabe jogar muito bem Não sabe lupar muito bem Não conhece muito bem o jogo Ou é mais iniciante A gente não pode reclamar Dos iniciantes É claro que não Mas também o pessoal Iniciante tem que Dar uma maneirada Procurar uns vídeos De tutorial De como lupar De como aprender De como usar uma palete melhor De como usar a Sheck Como usar L2Wall Jungle Jim Tudo mais Os lupins que tem no jogo Que são lupins muito fortes Dependendo do killer Você pode segurar ele De fato por 5 geradores Certo Então Não Tipo É um choro assim Absurdo E é todo santo dia Alguém reclamando Ah, se o killer joga Tunelando Ele é um lixo Porque ele precisa tunelar Pra se garantir Ele precisa tirar alguém rápido Mas esquece que Pra ele tirar alguém rápido Esse alguém Tem que se jogar mal Correto Esse alguém Tem que cair rápido Pra ele também Porque pra ele tirar Alguém rápido Ele tem que Rucar essa pessoa 3 vezes E essa pessoa 3 vezes Tem que cair muito rápido Pra ele Então ele vai tunelar Essa pessoa Vai tirar essa pessoa Rápido Mas se a pessoa For boa E o killer E o killer Tiver dando chase Focando nela Uma hora Ele vai te sair Dela Porque poxa Tô perdendo tempo Preciso olhar gerador Preciso tirar o pessoal Dos geradores Esse cara Tá me tirando Um pouco de tempo Então Se você jogar Deixar o meu celular O pessoal Eu não sou tão bom Tipo Ele não tá ganhando Nada com isso Os sobreviventes Vão ser prejudicados No caso Os outros sobreviventes Que não estão no gancho Eles podem rushar gerador E acabar saindo vivo Mas Quem não tá ganhando Nada com isso É o cara Que tá no gancho Ele tá tendo Uma partida super chata Porque ele tá lá Olhando a cara do killer E o cara do killer Que tá ali Olhando a cara Do sobrevivente No gancho Tipo Ninguém tá fazendo nada Pra mim Eu só campero Tipo assim Quando o portão Já tá aberto Não tem mais nada Pra mim fazer Não tem o que eu fazer Então Eu vou segurar Esse cara no gancho Se eles quiserem Se juntar Pra salvar E conseguir salvar Poxa Mérito deles Parabéns pra eles Tá ligado Mas Tipo assim Poxa Com 4 5 gerador Até 3 gerador Pra 2 ali Eu já acho Poxa Beleza Você dá uma segurada Nesse cara no gancho Você segurar Um struggle dele Poxa ok Mas Poxa Derrubou o cara Rápido Já botou no gancho E ficou ali Olhando pra ele Eu acho isso Meio tosco Concordo Com o choro Choro não né A observação Em cima disso Mas quando o cara Tá segurando Um struggle Faltando 2 genes Faltando 1 gene Poxa Portão aberto O cara não tem mais Nada com o que perder Na partida Ele já tomou Todos os geradores Tem 4 sobreviventes Vivos ainda Tem um maluco No struggle ali Quase morrendo Por que que ele vai Sair dali Pra ir olhar Um outro Portão do lado Da partida Pra o cara Salvar safe Correrem pro portão Ficar lá Dando t-bag Na cara dele Tipo Isso pra mim É um choro manhoso É um choro De quem quer Facilidade na partida O killer não tá ali Pra facilitar sua partida Ele tá ali Pra dificultar Sua partida Eu concordo Eu concordo Eu concordo que O camp com 5 genes É tosco Mas o camp Com 3 2 1 Gerador Nenhum gerador É totalmente válido É uma jogada do killer Vai tentar atrair o pessoal Parar de fazer genes Todo mundo tentando salvar Ninguém fazendo gerador Acaba caindo nesse save Tomando O agarrão ali No gancho E saindo de jogar no chão Pronto Ele já meio que tá virando a partida Em cima daquilo ali É uma jogada dele É normal Agora Poxa Nenhum portão Eu já vi post em facebook Onde o killer Simplesmente tava acamperando E tipo assim Eu olhei ali embaixo Poxa Portão aberto A entidade contando O cara fez um textão Xingando que o killer Tava acampando Poxa Tu quer que ele faça o que? Que ele saia dali E vá olhar o outro portão Que nem aberto tá? Não faz sentido Entende? Então esse é um tipo De choro manhoso aí Bom Então é isso Eu acho o vídeo Apontei algumas coisas aí Onde a comunidade reclama Por muita coisa Cara Muita coisa A comunidade DBD Às vezes ela faz Testão por pouca coisa Que não precisa Sabe? Alguns pontos eu concordo Como MMR Desbalanceio Alguns perks específicos Alguns killers Que realmente saem forte Mas tem coisa assim Cara Que não faz sentido É tipo Puro choro mesmo Bom Então é isso Não esquece de deixar o like Seu comentário Que ajuda demais Comenta aí no vídeo Novos temas pra gente Debater aqui no canal Tô gostando muito De fazer esses vídeos temáticos Aqui Eu vou trazer sim As gameplays também Mas tenta trazer esses vídeos temáticos Também durante a semana Beleza? Grande abraço pessoal Tudo de melhor sempre Valeu falou Segue no insta Segue na twitch E fui Tamo junto Tô Eu Ela levantar essa mina As duas fugir Tipo assim E se esconder absurdamente Tá ligado? Cassandra Ok Aê GG Caralho velho Se eu tivesse mais faca Eu derrubava esse cara Se eu tivesse mais faca Deveria ter recarregado Mas eu pensei assim Ah Se eu recarregar aqui Vai dar tempo Não sei o que Mano Uma partida que eu consegui Botar todos os perkers Literalmente todos os perkers Ativa Mana Caralho Que build mano Que partida Tchau 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 Tchau